Galera no canal, quem tá chegando agora não me conhece, meu nome é Rafael Barãozinho, todo mundo conhece Galera, eu botei aí um vídeo da esteira que eu tava fazendo Olha o que foi que o Barão fez com a esteira Tava tentando arrumar o carpeto pra botar Olha o que ele fez com a esteira Arrancou as pernas Destruiu, ó Ficou só essa parte aqui inteira E agora? Vou ver o que é que eu faço aí Dar uma reformada nela e ver se dá certo aqui Barão de estrigar a esteira Faz nesse vídeo aí só pra Tá mostrando aqui o que foi que ele fez E ele tá bem melhor da pata, já ele deitado lá Deus quiser, logo logo ele tá Correndo aí, pulando, amigo Valeu galera, deixe seu like Compartilha esse vídeo